Meu Deus, o bebê Sonic, ele tá mirando a arma pra... pra cabeça do Homem-Aranha E ele tá na beirada do Cristo Redentor Mas o que será que tá acontecendo? Bora ver o que que ele vai falar Homem-Aranha, eu quero todo o seu poder Pra eu poder me tornar o Homem-Aranha mais poderoso do mundo Você vai ter esse poder nunca! Ele pulou! Eu tinha que ir, Homem-Aranha! Nunca! Eu vou te pegar, seu mar de mão! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Eu quero ter o seu poder para mim! Eu quero evoluir e me tornar o Homem-Aranha mais poderoso do nosso! Nunca que você vai conseguir isso! Eu vou refrigir de você! Eita, Priula! Olha que doideira que tá rolando! Eles estão em uma super perseguição entre o Bebê-Aranha e o Homem-Aranha Porque parece que o Bebê-Aranha tá querendo evoluir para o nível supremo do Homem-Aranha Galera, já vai deixando o seu joinha porque esse vídeo vai tá muito louco E olha que perseguição frenética, velho! Uou! Olha isso, galera! Easy! Tá, quem será que vai vencer essa corrida? Eles estão se perseguindo! Super Ultra Blaster potente! Esse carro é muito incrível! Uou! O Bebê-Aranha bateu! Tá, ele não pode perder o Homem-Aranha de vista Porque senão ele não vai conseguir se transformar na evolução dele Uou! Olha isso! O Homem-Aranha tá muito ruim de roda! Ele tá batendo no Homem-Aranha! Capotou o carro! A perseguição ficou a pé! Ele vai ter que pegar o Aranha! Corre, Bebê Sonic! Corre! O Homem-Aranha parece que está mudo! Olha! Ah! Não! Socorro! Eu vou fugir e você nunca vai me pegar! Ah! Nunca, seu garotinho ingênuo! Eu vou te pegar, Bebê-Aranha! Bate aqui! Não, 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 não! Calma! Aqui! Calma! Ai, não! Ai! Você nunca vai conseguir se tornar um Homem-Aranha! Porque pra isso você precisa conseguir os venenos mais potentes das aranhas Viúvas negras que estão espalhados pela cidade! Eita, preula, galera! Tá, parece que agora o Bebê-Aranha vai ter que ir atrás dos três venenos das aranhas! Será que a gente vai conseguir encontrar esses venenos e tornar o nosso querido amigo Bebê Sonic no Homem-Aranha mais poderoso do mundo? Fica no vídeo até o fim pra conferir essa parada e bora agora pra primeira localização do veneno! Tá, galera! O Bebê Sonic conseguiu chegar aqui, mas parece que o Duende Verde tá logo ali na frente! E isso é muito perigo! Uou! Olha aquilo ali! Tem vários Homem-Aranhas mortos no chão! Meu Deus, olha isso! O seu veneno foi capturado e o seu veneno também! Está guardado as sete chaves no meu frasco secreto! Tá, a gente vai precisar desse frasco secreto! Mas olha que louco! Duende Verde extraiu o poder desses Homens-Aranhas, galera! Que bizarro, mano! Ele é muito malvado! Vamos entrar aqui... Olha, ele tá ali! Ele não pode perceber que a gente tá vindo pra roubar o veneno! Aqui, vai! Tá, pra isso antes eu vou pregar aqui esse quadro ridículo! Caramba, onde será que tá o veneno? A gente tem que encontrar o mais rápido possível! Tá ali, tá ali! Aqui! Parece uma garrafa d'água pra enganar todo mundo! Mas você é o meu veneninho escondido! Cadê o veneno? Eu não estou vendo! Nossa, agora eu tô vendo! Tá logo ali! Aí, Duende! Não, eu vou ter que te bater! Você bateu o veneno, Duende! Não, garoto! Você é muito rápido! Legal, eu consegui derrotar o Duende! Agora é só tomar essa parada! Uou! Olha só como que a gente virou, pessoal! Nós conseguimos tomar o primeiro frasco! E já se transformamos na fusão do Sonic com o Homem-Aranha! Agora a gente só precisa dos outros dois frascos pra poder se tornar um Homem-Aranha por completo! E depois, o Homem-Aranha Deus! Então agora bora pra próxima evolução e testar os nossos superpoderes de Sonic e Aranha! Bom, pelo menos agora o bebê tem os superpoderes do Homem-Aranha! Ele consegue pular e também soltar teias! Isso vai ser super incrível e também tá com uma força evoluída! E vai ajudar a gente na batalha com certeza! Então agora vamos entrar! Porque a próxima localização do próximo veneno é aqui dentro dessa superigreja! Fieis e fielas! Estou treinando para o dia do culta! O culta onde todo mundo irá provar do veneno do aranha que coloquei nessa garrafa! Mas ninguém pode bebê-la! Somente eu! Ha 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 ha! Ha! Ninguém terá acesso à minha garrafa! Porque a igreja é ser protegida e ninguém vai poder entrar aqui! Ha ha! Ha ha ha! Agora vou tocar o meu piano! Ai caramba! Ele tá tocando o piano ali! Legal tá! Agora aproveitar que ele tá tocando o piano e bora tentar pegar essa jarra super maldita de veneno e já tomar pra devoltar esse Doutor Octopus! Aqui! Vai só ele que é a aranha! Vai! Piana! Toma, toma, toma! Uou! Olha isso! Nós se tornamos Homem-Aranha! Toma Doutor Octopus! Sai daqui Homem-Aranha! Tu bebesse doar na água de bandido! Ha ha ha! Eu bebi! O veneno! A água de bandido! Eu me virei! O Homem-Aranha! Yeah! Ha ha ha! Toma! Toma! Ha ha ha! Matei você, seu otário! Agora eu vou poder sair daqui com os meus novos poderes de aranha! Uhul! Nossa! Eu já tô ficando muito maneiro! Galera, o Homem-Aranha agora já é realmente o Homem-Aranha! Não é mais Sonic nem nada! E agora, a última evolução, ele vai se tornar o Homem-Aranha superior! Que é o Homem-Aranha mais zica do mundo! Então, bora pra terceira localização do veneno! Venom! 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 Comprei essa casa aqui na periferia! E agora eu tenho a água de bandido do Homem-Aranha! Esse veneno extraído da aranha! Viúva negra! Ha ha! Nunca ninguém vai achar aqui! Vão achar que é! Bebida de mendigo! Ha! Vou pra minha casa fazer um pão! Ha ha! Água de bandido, né seu Venom? Galera! Galera! O Homem-Aranha já tá na espreita! Ele já viu tudo isso! Então agora, bora botar ele lá pra dentro! Pra tomar a última poção! E ficar super poderoso! Mas peraí! O que é que meu Venom tá fazendo ali? Ele tá ficando orgulho na galiceira! Olha isso, pessoal! Que bizarro, tá? O Homem-Aranha vai ter que beber essa última dose de veneno! Em 3, 2, 1! Uou! Olha só, pessoal! Nós nos tornamos o Homem-Aranha superior! Olha a velocidade que ele tem! Olha isso! Uhul! Nossa! Legal! Ah, toma aqui! Venom! Não! Cadê você? Muito rápido! Vau! Ha, ha! Aqui, Venom! Olha isso! Olha isso, seu otário! Ah! Venom! Nossa, eu nem encostei nele! Ele já morreu! Play! Ha! Sabe a garante! Caraca, galera! Olha só os super poderes desse novo Homem-Aranha! Ó! Nossa! Nossa! Ele faz de tudo, mano! Que loucura! Play, 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 play! Ha, ha! Caraca, ele é realmente muito poderoso! Mano, que bizarro! Olha isso! Tá com fogo em tudo! Sozinho! Ha, ha! Super pulo! E... Teia! Pei, pei! Ha, ha! Caraca, que maneiro, velho! Vamos testar os super poderes do Homem-Aranha Superior com o Vingador mais forte, o Incrível Hulk! Toma! Nossa! Olha isso! O que a gente fez com ele? Morreu, mano! Acabou a história, galera! Esse é o Homem-Aranha Superior!